Polícia Seção Trânsito, município Dili, segunda cala, semana, a passar vista e a capital Dili, onde prende motorizada a motoclima nulo resim, tambem documentos, mas não valem a matrícula. Comandante de Trânsito, município Dili, Domingos Saramento, a Teten, motorizada Cirene, assegura uma e a quartel pente ao município Dili. O submotorizado não insira a tuba selo multa, não entrega recibo para a polícia, mas foi embelefote o motor. O submotorizado, município Dili, transporte da comunidade Nenia, a motoclima, motorizada, 59 motorizadas. E quando compara com a Fulancoto, que se tem pornecão, a prensão, transporte da comunidade Nenia, a motoclima, 526 transporte, incluindo motor no carreto. Então, prende, e a Fulancoto, prende parte de documentos, a motoclima, 109 documentos, que se prende. Também tem uma atividade de passar a revista da CEPOE, e tem uma rotina, ou algo diariamente passar a revista da CEPOE. Também tem uma comunidade de Ciro, para algo quase começar a ir à consciência, a missão que se dará nem começar a ir. Comandante Nemos acrescenta, durante Fulanzanero e Fulano outubro, resiste caso acidente de tráfego, que se muda a atoslima, no caso fatal, que se muda a atoslima. Entretanto, total receita, se devem a polícia trânsito recolha, a rua Fulanzanero e Fulano dolar americano, rígido o aluno resenito a atosualu. Napoleão Xavier, XMN. Fulanzanero e Fulano dolar americano,